Estamos começando aqui uma gravação e eu estou utilizando aqui biodados no link Pinguim, que vocês já conhecem, e estou aqui na aula 4. Estou com o tutorial aqui na parte de cima, que nem vocês podem organizar aí, e eu vou descer aqui onde há como fazer de uma forma global usando MySQL. Existem outros bancos de dados. Diga. Desculpe interromper, mas para acessar o BioFMG, não é Taxis Carrara? A senha? Você tem certeza que está tentando acessar a BioInfo ou você está tentando a máquina biodados? Mas a senha é Taxis Carrara, sim. Tá, Taxis Carrara. Ah, tá, Biot. Mas as duas é igual. Assim, tá? Beleza? Agora, quem entrou por acaso na biodados, era um caminho que a gente fazia. Tem que dar sshbiofmg.icb.fmg.br, tá? Que é o caminho para ir da biodados para a BioInfo. Isso a gente faz quando, por acaso, você erra a senha muitas vezes e o seu IP é bloqueado. Em vez de você desligar seu modem e religar, você pode ir na biodados, que não está bloqueado, e da biodados ir para a BioInfo. Só que aí não é a senha, não. Senão, seu IP é bloqueado. Então, o LS tem ali as pastas de vocês. Eu vou entrar na minha, que é a Eu Sou Jacu, né? Eu vou lá, cd, Eu Sou Jacu. E vou dar um LS aqui para ver. Eu tenho uma SQL aula. Vocês todos têm uma SQL aula já prontinho ali? Conta para mim aí. Quem tem e quem não tem? Eu tenho, professor. Eu não tenho. Então, você tem que fazer um MKDIR, né? Você já lembra como é faz? Eu posso escrever aqui na tela para você, ó. MKDIR, MySQL, aula. Beleza? Então, quem já tem, não precisa fazer. É legal, né? Porque eu estou revisando o Linux com vocês. Eu não posso me negar a treinar vocês mais no Linux, por enquanto. Enquanto eu vou avançando com os conteúdos de bioinformática aqui. Beleza. Então, eu vou entrar no MySQL aula. Como é que faz? C, d, só tem ele com a letra m, né? Então, aperto o m e uso o dedinho do bioinformata para apertar o tab e ele preenche para mim, tá? Comuniquem-se sempre com o computador tentando usar o tab, porque a grafia é igual, né? Ele está te entendendo melhor, entendeu? Se você digita MySQL aula com MyMai, aí ele vai falar, não tem esse diretório. Aí você vai falar, meu Deus, né? Então, quando o tabulador confirma para você, é sempre bom, tá bom? Beleza. Deixa eu dar um LS aqui. Tem aqui um blast que a gente fez aí chamado saída na aula passada e beleza. Então, para começar a aula de hoje, nós vamos copiar o conteúdo da conta treinamento, né? Que é onde a gente deixa os materiais, para dentro dessa pasta, né? E eu falei para vocês, eu sou o cara responsável por entrar na sua cabeça que nós vamos digitar três coisas aqui. Comando de copiar, o que eu quero copiar para cá, tá? Beleza? Porque senão, vocês não podem ficar o curso inteiro aqui, disciplina inteira, copiando as letrinhas que eu digito, né? Vocês têm que olhar e falar assim, ah, entendi. E aí você digita já sabendo a gente chamaria a sintaxe, né? O que está acontecendo. Agora, antes de mais nada, eu vou dar uma olhada no nosso tutorial aqui para ficar pau a passo com ele, né? Pé a passo, sei lá como ele fala isso. O número um, ele mandou eu mostrar para você o conteúdo de uma SQL aula. É um LS lá longe, tá? Não vou fazer. Dois, cria um diretório mais SQL aula, já criei. Entre nele, CD, mais SQL aula. Nossa, esse tutorial está facinho. Beleza. Vocês estão lendo aí, no de vocês? Eu não estou mostrando para a minha letra ficar maior. Quatro, copie tudo que está dentro do mais SQL aula da conta treinamento para cá. Está vendo? Olha o ponto aí, gente. Esse ponto significa presente diretório em Linux. Então, assim, copie aquilo tudo aqui. Então, vamos nós aqui, seguindo o nosso tutorial. Copie espaço. Porque eu estou falando com o computador, ele tem que me entender. CP, vou falar outra coisa agora. Aí a gente vai mostrar aquele diretório. Então, assim, barra home, é só colocar o H. Vocês já estão cansados de saber que treinamento é uma palavra com T e tem outros diretórios com T. Então, você tem que digitar TRE para desambiguar, né? Para poder ele completar para você. TRE, treinamento. Mais SQL aula. Eu vou botar MY só para, sei lá, se tem outra coisa com M lá. Beleza. E aí, como é que eu falo tudo que está dentro dele? É um asterisco grudadinho aqui, sem espaço, tá? Aí eu dou um espaço, tá? Então, eu vou copiar todo o conteúdo que é para essa aula de hoje. Aonde que eu vou copiar? No presente diretório, esse pontinho aí. Vocês estão vendo o ponto aí, né? Dá para ver aí na minha tela, quando eu mostro? Tem um ponto ali, entendeu? Dá para ver o ponto? Dá. Dá. Beleza. Porque isso aí é crítico. Quando eu estou lá no data show, na sala, às vezes não vê o ponto, entendeu? Então, no que você for copiar, ele vai ter que ter copiado coisas. Então, você dá um LS imediatamente, tá? Vamos combinar? Fez um negócio, dá LS. Não espere eu falar, tá? LS é grátis, entendeu? Então, é igual ver os shows das bandas lá no Boteco da Biologia, quando tinha. Não sei se vai ter agora de novo, né? Então, eu tenho aí um monte de coisas aí, tá? Ó, quando tem o README, a gente dá um LESS nele, né? Vou deixar aquele README ali, sem dar um LESS. Eu vou dar um CLEAR aqui para... Eu vou dar um CLEAR, vocês não precisam. Eu vou dar um LESS, tá? Como é que eu faço o README? Coloco um R maiúsculo, tá? E dou um TAB também, tá bom? Façam sempre isso. Esse negócio de usar o TAB impede que você mande ele entrar no diretório e ele fala assim, não tem esse diretório aqui, porque você escreveu diferente, entendeu? Nesse caso aí, eu podia ter escrito R maiúsculo e resto em minúsculo. Ele não ia ter, entendeu? Então, vamos dar um LESS nesse README. Beleza. Ele conta para vocês o que estão nos artigos. Nem sei se eu vou ler, porque eu posso mostrar, né? Vai. Mega Cag é igualzinho aquela saída de quem estava na aula passada. É o BLAST, tá? Eu vou mostrar. É um BLAST. Mega Cag é um BLAST. Mega Cag TAB é um tratamento para pegar só cinco colunas legais do BLAST, tá? Acho que eu nem vou fazer, tá escrito aí no tutorial como é que faz, mas vou mostrar. O Mega Cag já pega cinco colunas, beleza? Então, Mega Cag TAB. Muito bom. HSA Description, eu preciso mostrar para vocês, porque esse BLAST foi feito com os identificadores GiniID da base de dados japonesa do Cag. São 25 mil genes e eles começam sempre por HSA, né? Aí, HSA Description é tipo assim, o HSA dois pontos tem um número lá, né? Que é o GiniID. Mas você vai querer saber no final, aqui, dessa nossa análise, que gene que é aquele, né? Se é o tumor pituitário, não sei o quê, se é o maquitina. Então, a gente tem um arquivo que eu vou mostrar para vocês que é o HSA Description, tá? Eu acho que eu nem vou mostrar hoje o HSA Kaolist, porque acho que eu vou ter que dividir essa aula em duas. Ele vai associar aqueles identificadores HSA com um agrupamento de homólogos chamado Kaol, né? Eu vou contar para vocês que nós não temos só uma glutationa S-transferase, a gente tem umas 15, entendeu? A gente não tem uma enolase só, tem três. A gente não tem uma exosinase só, tem quatro, entendeu? Então, essas repetições internas dentro de uma linhagem, vocês aprenderam parálogo, essa palavra parálogo em alguma genética? O que é um parálogo, uma duplicação do gene, assim? Alguém deu algo disso para vocês? Sim. Parálogo, né? Beleza. O homólogo é o cara que é o mesmo gene no outro organismo, né? Eles tiveram uma origem só, especiou, ficou um gene no homem, outro no chimpanzé, entendeu? Isso aí a gente chama de ortólogo, ortólogo. Ortólogo e parálogo são homólogos. Então, eu vou falar aqui grupo de homólogos, né? Porque os homólogos de duplicação é o que vai interessar para nós hoje, tá? Que é as duplicações dentro do próprio Homo Sapiens. Mas, em outras aulas, nós vamos falar de ortólogos, que é pegar o gene de uma espécie e da outra. Belezinha? Então, são os homólogos lá. Então, essa lista, ela associa, por exemplo, as cinco, as quatro exocinases num agrupamento que tem um número, tá? É o grupo K. Belezinha? K-10 é o nome do grupo. Agora, vocês estão vendo que é um avião que passou aqui? Ouviram o barulhinho lá de fora? Eu não ouvi. Ah, olha, você ouviu? Ah, é que eu estou com o filtro de ruído, mas deu para ver. O K-10, que é a descrição do K.O., não vou mexer hoje. E o K.O.2MAP, ele associa o identificador do K.O. com a via bioquímica, rapaz. Então, se não der tempo hoje, eu vou prosseguir na aula que vem, onde a gente vai mapear nesse tumor aí de mama, todas as vias, cara. Todas as vias. Então, assim, eu estou ensinando para vocês o bimformático de verdade, entendeu? Em vez de mostrar um slide lá, vou mostrar para vocês como que o bimformático analisa todas as vias, qual que está expresso, qual que não está, beleza? E, é claro, sim, eu estou dando mais aula de Linux. Então, qual que é a metodologia? MySQL, beleza? Muito bem. E tem esses comandos todos aqui que eu não vou listar. Eu só listei para ver que a gente vem te prender um monte de comando aqui. Como é que sai do LES? Qual a letra que eu aperto? Letra Q. Muito bem. Deixa eu dar um LS aqui. Antes de mostrar como é que funciona o banco de dados, eu tenho que mostrar pelo menos o HSA Description, tá? Vamos mostrar isso aí, ó. LES, HSA, tem que apertar a letra D aqui, Description. Tá? Então, assim, eu tenho 25 mil genes na jogada hoje. O identificador dele está na coluna 1. E o que ele faz está na coluna 2, tá? Description, beleza? Nós vamos usar isso aí. Hoje nós já vamos aprender como que eu coloco isso aqui dentro do banco de dados e como que eu junto uma tabela na outra, cara. Então, isso é uma coisa muito louca. Por isso que o Binformat é poderoso pra caramba. Ele faz uma tabela, faz outra tabela, junta uma com a outra, entendeu? Hoje a gente já vê como é que o cara faz, entendeu? E ele vai saber as contagens, qual a transcrição de todos esses caras aqui, entendeu? Sei lá, tem algum gene conhecido. Vocês estão vendo quanto nome de gene que tem? Acho que vocês não conhecem nenhum assim do dia a dia, né? Tipo, um Stony Clasteron, né? Porque assim é uma vida, né? Se desce, desce, desce aqui, nem tem um nome, sei lá, cupina. Quem conhece uma cupina? Uma otopetrina, entendeu? Isso aí tudo me informata. Eu sei que genes são esses, sei nada, né? Mas a hora que ele aparecer como diferencialmente expresso pra mim, aí eu vou começar a saber o que esses caras fazem, tá? Otopretin1, retbindin, tá? É assim, a vida do Binformat é essa aqui, ó. Vitrina. Aí, assim, de repente você não sabia nem o que era uma vitrina, você vai ter que saber o que ela é, tá? A diferença da biomol pra Binformat é isso aí, ó. Informação pra caramba. Vamos dar um Q aqui. Acho que eu já mostrei o HSA Description. O HSA pra cá, ó, eu falo na próxima aula. E beleza. Agora eu quero mostrar pra vocês o Mega Keg, que é o Blast, tá? Vamos dar um LES naquele Mega Keg. LES Mega Keg. Esse cara aqui, tá? Ele vai ter 12 colunas. Eu vou esticar pra vocês, porque é um Blast. Oi? Caraca, tem 12 colunas, tá? Ele tem aqui o gene da coleção, o meu gene padrão ouro, né? Que eu usei. O transcrito que ele encontrou, né? A identidade. E lá no fim, eu tenho o E-Value e tenho o Score, tá? O outro arquivo, tem um comando que pode ser feito com cut. Eu não vou fazer aqui, depois não se faz. Você pode dar um cut na coluna 1, na 2, na 3, na 11 e na 12, tá? E isso vai criar o arquivo Mega Keg. Tab. Mega Keg tab. Então, eu vou mostrar o Mega Keg tab pra vocês. Tá um Q aqui, né? LES. Pode pôr um M e um tab. E aí ele vai parar. No meu computador ele faz assim. Faz um bagulhinho, né? Aí o Underscore aqui vai fazer ele completar, tá? Mega Keg tab. O Mega Keg tab nada mais é do que aquelas 5 colunas lá que eu falei, tá? É o identificador do gene, que foi usado como query no Blast. Eles foram alinhados com 500 mil reads de tumor de mama. Eles tudo têm esses numerinhos aqui, né? Esses numerinhos LCL e tal. Cada um deles é um RNAzinho, foi sequenciado lá. A identidade, o Ivelo e o score. Beleza. Esse arquivo Mega Keg tab, a gente pode brincar, né? Pra ver, por exemplo, eu posso pegar a coluna 1, ver quantas vezes um gene tá repetido na coluna 1. Cara, não dá pra ver nenhum aqui repetido. Meio difícil porque ele faz aleatória a ordem, né? Teria que dar um sorte. Na aula passada a gente pegou a coluna 1, ordenou, deu o nick em menos C pra ver os caras que estavam mais repetidos. E tinha uns caras lá que tinham 900 mil cópias, né? 900 mil transcritos. Quer dizer, ele apareceu 900 vezes aqui, cada vez com um cara diferente na coluna 2, tá? Algum problema com a biologia? Aqui, de o que biologicamente isso aqui quer dizer? O cara que tá mais presente na coluna 1, ele tá muito expresso no tumor. Bateu isso aí pra vocês? A parte biológica do experimento? É, tá bom. Eu vou pegar a coluna 1 aqui desse cara aqui, tá? Vou fazer então. Ó, dá um cat mega keg underscore tab, beleza? Dá um cat mega keg tab, tá? Beleza. Aí você dá um cut menos F1, tá? Cut menos F1. Pipe, você sabe onde está a letra, né? A letrinha pipe aqui do lado do Z. Então, cat mega keg tab, pipe. Cut menos F1, você vai cortar o fio de 1, que é a coluna 1, tá bom? Aí eu vou dar um sorte e vou dar um pipe, tá? Sorte vai pegar aqueles genes da coluna 1 e vai ordenar do maior pro... Desculpa, vai colocar eles iguaizinhos, né? Para ordenar, classificar. E aí, acho que eu vou dar um LES aqui pra você ver, tá bom? Ele vai... pode dar um LES aí, tá? Beleza. Você viu? Ó, ele ordenou e quantos HSA10 tem aqui? Tem quatro. Por que que ele apareceu aí? Porque ele alinhou com quatro transcritos de tumor, né? Tá? A coluna 2 é o transcrito. Eu nem olhei pra ela. Porque se o cara tá repetido quatro vezes aqui, é porque eu tenho quatro resultados de blaste pra ele, tá? O blaste foi feito entre os genes e os transcritos de tumor. Então, esse gene em HSA10, ele pegou quatro RNAzinhos diferentes, tá? Então, ele expressa quatro transcritos pra ele. Aí, tem uns caras aí, esse 1006 aí, ó, que já tem um montão, tá vendo? Tem uns 20, sei lá quantos que tem. O 10.007, o 10.010, tá vendo? Então, assim, se eu contar quantas vezes o gene alinhou, né? É o número de transcritos que tem lá, dele, né? Agora, quero saber se você entendeu. É isso daí. Então, assim, a expressão gênica pra nós vai ser quantos RITs tem, né? Pra cada um dos nossos genes. Muito bom. Então, na aula passada, a gente deu um unique, menos C, né? E um sorte, menos K, 1,1, menos N, menos R. Isso aqui, o unique, menos C, ele conta quantos caras tem, né? De uma maneira única. E o sorte da coluna 1, coloca ela em ordem. Menos N trata como número. E menos R de uma maneira recursiva, do maior pro menor. Então, assim, isso seria... Ah, meu menos R não funciona muito bem, não. Eu, hein? Ah, sim. Pipeless, desculpa. Pipeless. Então, isso é tudo que eu posso fazer com comandos do Linux, no shell, no terminal, né? Eu tenho aqui o cara mais expresso, que é esse aqui, e quantas vezes ele alinhou com transcritos, né? Entendeu? Eu tenho esse cara aqui e quantas vezes ele alinhou com transcritos, né? E assim vai, tá? Isso daqui é meio bobeirinha, né? Porque cadê? Como é que é o nome desse gênio? Né? Então, assim, vamos fazer de verdade, como se deve. Aperto a letra Q. Eu vou dar um clear, tá? E agora, senhoras e senhores, eu vou ter que fazer uma chamada oral aqui com a lista de participantes. Eu nem vou mostrar a minha tela, mas se vocês me acompanharem, vamos lá. Eu vou ser o número um hoje, porque eu sou o primeiro cara dessa lista aqui de participantes, tá bom? Ana Gabrieli, você vai ser dois, tá bom? Tá bem. Carla Martins, três. Vocês estão seguindo aí, né? Carla Martins, três. Daniel Penido, quatro, tá certo? Douglas, cinco. Guilherme, seis. A minha lista é igual de vocês, né? Hugo Vilela, sete. Israel, oito. Julia, nove. Juliana, dez. Beleza? Mariana, onze. Tá certo, hein, Mariana? Você consegue contar aí também, pra você ver que você é a onze, né? Na verdade, me tiram. Quem tá é sempre o primeiro. Eu? Um. Não, mas no meu eu sou a primeira, entendeu? Mas eu entendi. Ah, entendi. Então tá, você é a onze. Mateus, doze. Mateus. Pedro, treze. Tainara, quatorze. Vivian, quinze. Belezinha? Tá? Professor, eu fui bloqueada do negócio. Minha senha deu errado em várias vezes. Eu não tô conseguindo entrar, não. Tô só anotando as coisas que você tá passando. Ah, tá. Beleza. Se você quiser continuar assim, beleza. Mas se você quiser, você sabe entrar na Biodados? Sim, aí eu tô anotando tudo pra, no caso, amanhã já tentar refazer tudo que você tá falando. Mas tá ficando... Não, tá. Tá bom. Tá gravado e tem aulas antigas gravadas também. Beleza. Mas você tá... Você era qual mesmo? Qual o número quinze, né? Tá. Isso. E eu sou um. Beleza. Então vocês têm que... Fala. Eu tô numa situação assim, eu tive que sair aqui rapidinho e acabei perdendo, então eu tô só acompanhando. Eu era o número oito. Tá. Então tudo bem. Você continua sendo o oito. Agora me conta uma coisa. Você chegou a fazer aquele copy? Você só precisava copiar mesmo. Não, né? Não. É só copiar, né? É só... Você tá com o tutorial aí? Porque o tutorial tem o copy aqui no número quatro. Se você fizer isso aqui, você vai estar igual eu, tá bom? Ah, enfim. CP barro, tá? Se você fizer esse passo, você vai ter esses arquivos aqui, tá bom? Tá bom. Beleza. Só fazer esse copy aí, você tá comigo. Agora, galerinha, nós vamos dar adeus pra esse terminal aqui, porque nós vamos entrar dentro do MySQL, tá? Então, deixa eu ver onde é que tá no meu tutorial aqui, só pra seguir. No item número seis, tá bom? Então vocês vão escrever assim. MySQL menos U, tá? Menos U. E aqui vocês vão colocar o usuário, tá? Eu sou o número um. Todo mundo que tá até dez, usa o zero, por favor. Presta atenção, usa o zero, tá? Então, assim, eu vou ser o user 01, vocês não são user 01, vocês vão ser user 08, user 10, entendeu? User que for, é lá. E aí, menos P, o tutorial, ele manda dar enter, manda dar enter nesse momento, e digitar a senha de uma maneira secreta, sem aparecer os numerozinhos. Eu vou ensinar de um jeito que a gente não faz no dia a dia, mas é mais seguro pra hoje. Vocês vão escrever sem dar espaço, porque senão ele vai achar que a senha começa por um espaço. Sem dar espaço, vocês vão escrever assim. Senha e o seu número de usuário. Eu sou o 01, tá bom? Então, quero saber se a Mariana é a 11, é isso, Mariana? Matheus é o 10? Isso. Isso. Então, a Mariana vai escrever user 10, P100 a 10, tá bom? A 11. 11, isso, 11. Beleza. Ela vai ser a 11, eu sou um, cada um de nós vai ser um, porque senão vocês vão usar cada um o mais que ele do outro, tá? Aí vai dar dois trabalhando ao mesmo tempo no lugar, ele fala, você já tem essa tabela, você como assim? Porque a outra pessoa já pôs. Então, eu podia estar matando, eu poderia estar roubando, e eu poderia ter feito um usuário para vocês, né? Menos o Mariana, entendeu? Menos o Tainara, entendeu? Menos o Júlia. Só que a gente, quando dá aula, às vezes tem muita gente, a gente cria por script, né? Então, a gente coloca aí o 01, o 02 e o 03, mas geralmente quando a gente trabalha no laboratório, é o nome da gente, entendeu? E a senha, você escolhe a senha que você quer, nós, a gente põe essa senha boba, senha 01, porque é um script que cria. Então, só explicando para vocês que no dia a dia, o Binformata usa isso pra caramba, e ele tem um usuário com o nome dele e a senha com o nome dele, é claro, tá? Bom, no que você fizer isso daqui, ele tem que... Ah, meu Deus do céu, o que que acontece isso aqui? O que que eu fiz de errado? Vocês também tiveram isso errado aí, ou só eu? Senha 01. O meu tá escrito welcome to... Pessoal, deu um problema no meu também, não consegui. É, né? No meu também também. Eu acho que deve ter um probleminha aqui de user a senha, né? Ah, tá. Menos U, user 01, menos P. Vamos tentar tirar o zero da senha? Não é, caramba. Alguém que deu certo é abaixo de 10? Senão a gente pode somar. Quem deu certo é porque o número é acima de 10, né? O meu é acima de 10, deu certo. É, não tem zero, essa versão não tem zero, tá? Não é, não é, não tem mais zero. Então, deu certo pra mim. MariaDB. Eu vou dar um exit da MariaDB só pra mostrar pra todo mundo, tá? Então, eu ensinei errado, galera. Espera, mais SQL, menos U. O user 01 não tem zero nenhum, não, tá? E menos P, opa, menos, né? Menos P, pra não ter que digitar a senha, eu já grudo ela aqui, tá? Menos P sem A1. Mas é sem espaço, porque senão ele vai achar que a senha começa por espaço, tá? Porque não é verdade, é sem A1. Então, é assim. User 01 sem A1, user 02 sem A2. Agora, os acima de 10, já todo mundo entrou, tá bom? Aí, deu um welcome, não sei o quê, papá, papá. E tem um cursor de MariaDB. Todo mundo tá vendo aí que o cursor mudou pra MariaDB, né? MariaDB, eu já contei essa história, eu acho. A Oracle, ela comprou a iniciativa pública na SQL, né? E ela tem o MySQL Community. E aí, a galera que produz os Linux públicos, criaram esse MariaDB. Mas esse MariaDB é o MySQL, tá? Não tem diferença nenhuma, nenhuma. Quer dizer, tem algumas, mas praticamente nenhuma, tá? Então, agora chama MariaDB, mas a aula chama MySQL lá, tá bom? Então, é o banco de dados MySQL que a gente vai usar. Beleza. Então, se todo mundo fez o passo número 6, tá beleza, né? Eu tomo no passo número 8, aonde eu vou contar pra vocês que eu tenho bases de dados as quais tem tabelas, tá? Eu vou trabalhar com tabelas, mas elas estão agrupadas numa base de dados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever show databases, tá? Hoje eles vão aprender mesmo como é que combi informar esse trabalho com banco de dados. Quais os databases que estão aí? Tudo que a gente falar na aula de hoje, por favor, se eu esquecer, termina com ponto e vírgula, tá? Isso é do MySQL. Show databases, ponto e vírgula, tá? Então, esse aí é o meu item 8, show databases, ponto e vírgula. Mais uma vez, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, ou podia ter criado uma database análise tumor, entendeu? Uma database tumor de mama. Eu podia ter dado um nome bacana. Quando você está trabalhando no dia a dia, você vai dar um nome bacana pra sua database. Como a gente faz isso por script, né? É o script que cria isso tudo pra vocês. Infelizmente, esse nome é ridículo, database 1 é a minha. Vocês estão vendo, né? A Mariana tá vendo database 11 aí, não tá, Mariana? Isso. Isso. Porque a gente não é root do sistema. Então, cada um de nós só vê a nossa própria database, entendeu? Beleza. Agora, imprescindível lembrar numa SQL, você vai esquecer um dia que for usar isso. Não vai dar certo. Aí você vai falar, pô, Miguel falou que eu ia esquecer, eu esqueci. Eu preciso usar a database, entendeu? Então, eu tenho que dar use, eu tô lá no 9, né? Use database e eu vou colocar a minha. A minha database 1. A Mariana vai colocar a 11, tá? Muito importante cada um usar a sua agora, porque senão nós vamos trabalhar com a mesma database, tá? Beleza. Ponte e vírgula, porque mais que ele precisa, tá? Ponte e vírgula. Beleza. Database Changed, tá dando tudo certo até agora. Então, vamos lá pro número 10. Agora, esse número 10, ele é besta, né? Porque não tem nenhuma tabela lá, eu acho. Vamos ver. ShowTables. ShowTables. Ah, primeiro tem que clicar na minha janela. ShowTables, tá? Beleza. AMP de 7, não tem tabela nenhuma. Mas eu não vou... O meu tá dando um erro. Quando eu coloco os database 3, aí dá erro. Ele dá. Quando você deu ShowDatabases, ele escreveu Database 3 pra você? Aqui... Aqui... Ele me deu uma tabelinha, igual essa sua aí. E aí, depois, embaixo eu escrevi, né? Os database 3, que é o meu número. Tá, mas... Beleza. Mas quando você olhou a tabelinha igual a minha, tá escrito na sua database 3? Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Ah, tá. Então, esse UseDatabase 3 aí, você botou ponto e vírgula no final? Coloquei. Hum, e ele falou o quê? É, erro 1044. Não sei. Mas você tá com o cursor MariaDB ainda? Bonitinho, assim? Sim, tô assim. Tá aí. Tente qual é o seu. Tenta de novo, tenta de novo. Eu tentei de novo já duas vezes, não tô dando certo. É. Eu vou dar um exit aqui, vou entrar igual a você, tá? Eu vou entrar como usuário 3, senha 3, tá bom? Esse aqui. ShowDatabases, tá? Database 3. Use database 3, ponto e vírgula, tá? Database Changed, tá? Faz de novo. É, vou tentar de novo. Obrigada. Escreve. Não, tem que dar certo. Escreve exit, tá? Tá. E aí, coloca a flechinha pra cima, que essa linha de comando vai tá lá, tá? ShowDatabases. Agora deu certo. Use database. É, tem alguma coisa aí. Eu esqueci de ensinar pra vocês que se você não colocar o ponto e vírgula, nessa hora ele funciona, mas em algumas outras horas, quando você não coloca o ponto e vírgula, ele coloca uma flecha, assim. Ele quer dizer com isso, você não vai colocar mais nada aqui, porque ele aceita que você digite metade da linha de comando e depois é digitar o resto, né? Mas ele coloca uma seta. Então, se faltar o ponto e vírgula, ele vai dar uma seta. Agora ele não fez isso, porque só nessa hora ele não faz isso. Eu queria explicar, mas agora não fez. Beleza, então, Database Change de todo mundo. Vocês já estão numa base de dados e agora eu vou no 11. Pra fazer o 11, eu quero mostrar pra vocês o meu navegador, tá? Professor. Fala. Eu acho que eu tô conseguindo voltar com vocês, mas eu acho que agarrei no ponto 5. Eu não sei se eu fiz. Como é que eu sei se eu fiz ou não no ponto 5? Ponto 5. Ah, eu não fiz o ponto 5. Eu já comecei no ponto 6. Ah. Sabe por quê? Porque eu já tirei as colunas, né? E eu aconselho, o mais fácil de fazer é o cat megakeg, grepe menos v, jogo da velha, cat menos f1, 2, 3, 11, 12. Eu pergunto. Tá. Não, beleza. É que o arquivo o megakeg tab já tá aí. Então, você pode usar ele, entendeu? Entendi. Então, eu já posso ir pro 6. Pode ir pro 6. Qual que era o seu número de usuário que a gente comprou? É 8. Então, você vai lá. Cuidado que não tem 0, não, tá? Tá. 0, 8, 100, a 8. Beleza. Eu queria mostrar pra vocês, vocês estão vendo o meu tutorial, né? Beleza. Eu vou fazer o 11 agora e eu não vou pedir pra vocês digitarem tudo isso. Eu só vou explicar como é que funciona, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês. Presta atenção. Acorda aí, gente. Um, dois, três cliques, tá? Eu dou três cliques no meio aqui, ó. Peguei qualquer palavra. Um, dois, três. Tá. E aí, eu vou copiar. Beleza? E aí, eu vou colar isso aqui na área de trabalho. O meu computador cola clicando o botão da direita lá no terminal. Eu compartilhei só o cara aqui, né? Deixa eu compartilhar de novo a área de trabalho inteira, só pra vocês verem como é que eu faço isso aqui, tá? Então, o meu terminal tá aqui, ó. Quando eu clico aqui, fica verdinho, ele tá selecionado. Eu vou aqui nesse cara e eu clico aqui. Um, dois, três. Tá bom? Aí, eu copiei. Eu venho aqui. Eu dou o botão da direita e ele cola, tá? Só pra eu não fazer vocês digitar Create, Table, Result Blast, tá? Porque pode dar erro na digitação e tal. Mas eu vou explicar tudinho, tá? Mas vocês podem fazer isso aqui. Eu sei que tá pequena a letra, mas eu vim aqui no 11, fiz um, dois, três, copiei, dei um clique aqui pra essa tela ficar ativa e colei, tá? Aí, você pode dar um Enter aqui e ele fala que ele criou, não sei o quê, tal, tá? Vê se vocês fazem o 11 aí, vê se vocês têm dúvida. Porque aí eu vou mudar a minha tela pra mostrar só o PUT pra vocês, tá? Entenderam, né? Três cliques aqui, ele seleciona. Um, dois, três. É melhor do que você fazer assim. Porque se fizer assim, você acaba pegando uma mudança de linha aqui e tal. Um, dois, três. Copiar, tá? Pode ser Ctrl C também. Tá bom? Vou compartilhar só o terminal. Vocês me falam aí se vocês estão com algum problema com esse copiar e colar. Porque a gente vai usar muito copiar e colar nessa aula aqui. Pronto. Eu tô só com o meu terminal aqui. E eu já copiei e colei o 11, tá? Deu certo aí, Mariana? Qual o caminhão? K, K, K. Porque o meu PUT deu um pau aqui. Eu tô fazendo tudo de novo, mas eu tô conseguindo acompanhar. Tá, mas é só você entrar numa SQL, né? Do jeito que você aprendeu. Lembra que você tem que dar show databases e use o database 11, né? Calma aí, professor. Eu entrei no MySKL aula primeiro. Não precisa, né? Não, precisa, é. Precisa sim. Precisa estar dentro desse diretório. Pra entrar numa SQL, mais SQL menos U user 11 menos P100A11, né? Tá. Tá certo? Ok. Aí entrou no MariaDB. Agora, lembra que você precisa dar o use database 11. Então, dá show databases só por ponte e vírgula, né? Show database ponte e vírgula. Aí você dá um use database 11 ponte e vírgula, tá? Ok. E aí você já pode ir lá no 11 e dar o create table, igual eu fiz. Copiar e colar, tá? Você viu como é que eu copiei, né? Sim. Tá bom? Tá. Agora eu vou contar pra vocês. MySQL é uma linguagem que parece muito com o inglês falado. Se o seu inglês é meio ruim, você vai ter dificuldade aqui, né? Mas vai fazer os cursos de inglês que vocês precisam pra pós-graduação, essas coisas. Então, ó, create table result blast. Nesse tutorial, toda vez que a gente cria uma tabela, ela vai aparecer em vermelhinho, tá? Lá no tutorial. Create table result blast. Quando vocês criam uma tabela no Excel, no seu computador, no Windows, né? Você vai colocando o que é na coluna 1, o que é na coluna 2. Numa SQL, você tem que prever o que vai ter na coluna 1, na coluna 2. Então, na hora que você dá um create table, você dá o nome da tabela e abre um parênteses. E aí, aquele CDS VARCHAR 15 que tá aqui, ó, CDS VARCHAR 15, é que o título da primeira coluna vai chamar CDS. Que são esses genes aí, HSA 10, entendeu? A primeira coluna vai chamar CDS. E ela vai ser composta, ela vai ser feita de caracteres variados, né? Porque HSA 2.1010 combina número com letra, entendeu? Então, você fala que você vai querer caracteres variados. E quantos caracteres você vai reservar? Sabe aquele negócio da largura da coluna? Não tem isso na bioinformática, não. Você vai ter que falar quantos caracteres você quer de largura. Como a gente conhece aqueles HSA 2.0, não sei o quê, a gente vai reservar 15 espacinhos pra ele, entendeu? O que quer dizer? CDS VARCHAR 15. A primeira coluna vai chamar CDS, ela vai ser composta de caracteres variados, né? E vai ter 15. Você sabe, no Excel, você pode falar que aquela célula vai ter número, mutação científica, né? A segunda coluna é aquele LCL barra, o número do transcrito. Então, a gente vai chamar ela de subject, porque foi feito um BLAST, lá é o subject do BLAST. Podia ser outro nome, é aí que você define o nome. A segunda coluna vai chamar subject e nós vamos... O nome é mais comprido? Nós vamos reservar 50 caracteres pra ele, tá? Porque temos um numerão grandão. A terceira é a identidade, tá? A terceira coluna vai chamar identity, que é a coluna de identidade. E só pra esnobar, o Henrique Veloso, que me ajudou a fazer esse tutorial, ele ensinou a dizer que você vai colocar os números ali como double. Double é uma coisa em computação que fala quantos algarismos são, vírgula, quantos depois da casa decimal, né? Então, como tem lá 100,00, ele tá falando que ele quer 5 algarismos, sendo 2 na casa decimal, tá? Então, a coluna já tá preparada pra receber valores de 0 até 100, entendeu? Claro, ela recebe até 999,99 também, né? Porque é 5 algarismos sendo 2 depois da casa decimal, tá? É um jeito de falar como que a identidade vai ser guardada. O valor de value, ele podia tá matando, podia tá roubando, podia guardar como anotação científica, mas ele é que resolveu guardar como caracteres variados também, tá? Então, 1 é 10 menos 15, vai ser entendido como caracteres, e não como um número científico, beleza. O score, ele vai ser guardado como inteiro, tá? Então, ele já explicou aqui como é que guarda o double e como guarda inteiro. Inteiro não tem caso decimal, você sabe disso, né? Então, o score é 190, 200, mas ele não tem nada depois da vírgula. Beleza. E aqui tá uma instrução pra vida pra vocês, tá? Como que ele indexa os valores. Senhoras e senhores, tudo que vocês vão fazer em bioinformática, que é big data, tudo, presta atenção, você indexa. Você não fala pro computador, pro computador, acha aí o gene 9.999, e ele vai procurar 1, 2, 3, 4, claro que não, entendeu? Tudo que nós fazemos hoje na bioinformática é indexado, né? Na memória. Então, assim, é que nem índice remissivo, né? Você quer procurar num livro onde é que fala sobre paleontologia, você vai na letra P, depois procura na letra A, de pôr na letra L, entendeu? Então, quando ele for procurar o 9 em 1999, ele já vai no 9, depois no outro 9, no outro 9, no outro 9, entendeu? Então, ele tá indexando. A sintaxe pra indexar é assim, indexe, né? Faça o índice pra CDS e usa o CDS. Então, a primeira coluna que ele criou, ela vai estar indexada, tá? Por que a primeira coluna tá indexada? Porque eu sei lá no fim do meu trabalho que eu vou grudar uma tabela na outra pelo identificador do CDS. Eu já imaginei o meu projetão, entendeu? Porque senão eu indexava tudo. Eu indexava duas colunas, entendeu? Quanto mais você indexar, maior vai ficar o tamanho do arquivo. Então, você não pode indexar tudo porque é bobagem. Então, ela tá indexando pelo CDS, tá? Beleza. A tabela, ela já tá feita, tá? Se você fizer o número 12, DESC, DESC, RESULT, BLAST, ponte vírgula, tá? Ela vai falar como que a tabela é, tá? A galera da computação usa mais 10, que os biólogos não usam muito, não. Mas ela tá contando lá que eu vou criar uma tabela que tem CDS, Subject, Identity, Value, Score, que tipo de valores estão lá, blá blá blá. Chega, 12 já foi. Vocês estão acompanhando bem aí, né? Tem algum problema? Agora nós vamos fazer um passo muito importante para o banco de dados, que é o 13. Pode copiar o 13 e colar aqui, ó. Eu tô copiando. Um, dois, três. Copiei. Selecionei, ficou verdinho. Colei, tá? Olha, antigamente a gente pedia para cada aluno dar enter de uma vez, né? Mas agora pode dar enter todo mundo, a gente espera. O que isso aí significa para vocês em inglês? Load, é carregar, né? Load data local. Carregue dado local do arquivo, né? Load data local in file, mega keg tab, aquele que eu mostrei para vocês, into table result blast. Vocês percebem que é quase inglês falado? Please, load data local in file, mega keg tab, into table result blast, ponto e vírgula, tá? E aí, se vocês estão na pasta onde tem result blast, desculpa, onde tem mega keg tab, né? Vocês estão no lugar certinho. Ele achou o mega keg tab e enfiou na tabela, tá? A gente fala assim, carregar a tabela. Deu certo aí para vocês aí, Mariana, Juliana? Professor, o meu foi nativo, aí eu tive que sair e entrar de novo. Entrar de novo. Tem alguma forma mais fácil? Algum atalho? Ou eu tenho que fazer tudo de novo mesmo? Não, você vai decorar de tantas vezes que você fez, né? Mas você já entrou na pasta mais que ela é aula? Não, eu estou abrindo aqui o bioinfo agora. Isso. Aquilo que você já digitou, se você fizer flechinha para cima, tá, né? Então, no presente momento, você está querendo entrar na pasta do seu usuário, né? Aí você pode dar um ls. Obrigada. Professor. Aí, para conectar no banco de dados, você só dá flechinha para cima que o MySQL menos u, user tal, vai estar aí, né? Fala, você... Então, eu estou tentando entrar no meu, aí eu usei MySQL menos u, espaço 8 menos p, aí eu coloco a senha 8 e está dizendo que o acesso negado. É, você está fazendo o item de número 6, não é isso? Isso. Então, você tem que fazer MySQL, espaço, menos u, espaço, e o 06... Ah, eu sou 8, então... E o 08, não, e o 08, e o 08, e o 08, tá? Menos u, espaço, u 08, sem zero, menos p, sem a 8. Só que entre o menos p e o 08, não dá espaço, não, tá? Tá, calma aí. Eu vou fazer MySQL, espaço, menos u, espaço, user 8, espaço, menos p... Sem a 8. Sem espaço. Sem a 8. 8. Deu enter? E... Aí ele vai ter que dar um cursor de MariaDB. Sim, deu. Tá, então, você já está no 8 show databases, ponto e vírgula. Né? Sim. Agora você vai ter que usar database 8, né? Use, espaço, database 8, ponte e vírgula. Tá, calma. Use, espaço, database 8, ponte e vírgula. Ele vai dar change, né? Database. Sim, database 8, ponte. Tá, agora você não precisa fazer show tables, porque é bobagem. Aí você vai no 11, vai dar três cliques bem no meio daquela linha grande do create table. Aham. E vai colar lá e vai dar um enter. Tá bom. E depois você vai já para o 13, tá? Load data local in file. Vai no 13 também. Copia e cola o 13. E aí ele vai ficar igual o meu aqui. número de recordes 314.971. Sabe o que significa? Parabéns, vocês criaram o seu primeiro mini banco de dados. Ele tem 314.971 linhas. que são os hits entre os genes e os transcritos. Tá bom? É, mas... Eu tinha que estar aparecendo a sua tabelinha igual a sua aí? Não, porque esse desk aí eu não pedi para você dar. É uma coisa boba. A gente não faz desk. O que a gente faz é o 14. Se você fez o 13 e deu legal, você está comigo e com a turma toda, nós vamos fazer o 14. Eu vou até copiar e colar o 14 para não digitar. Ah, eu vou digitar. Vou digitar. Ô, Miguel. Fala. Depois que eu entro no MariaDB, aí eu já entrei no meu database 3. Agora o que eu faço? É, você já fez alguma coisa antes? Dá um show tables aí para nós, só para você ver o que você tem. Show tables. Show tables. Tem alguma table lá? Ah, eu tenho que escrever isso. É, show em inglês, não é show assim, ó. Show tables. É fácil tirar alguma tecla. Hã? Eu achei que era alguma tecla. Não, show tables. É, apareceu... Ah, acho que apareceu isso aí, igual o seu. Apareceu o result blast? Aham, apareceu. Tá, beleza. Agora eu só não sei se você fez o passo número 13. load data local em file, fez? Porque aí você vai carregar a sua table. Não sei também. Esse aqui? Tenta fazer de novo, ele vai fazer o quê? Tá. Ih, pior que ele carrega de novo. É, ele sobrepõe, hein? Que coisa, hein? Tá, faz o 13 aí. Todo mundo está igual agora, tá? Você está com o resto da audiência toda. Eu vou fazer o 14 digitando, viu, gente? Não vou copiar, não. Vou fazer assim. Select asterisco from result blast limit 10. Eu vou colocar limite 3 no meu aqui, só para não ficar muito grande, tá? Limite 3. Beleza. Senhoras e senhores, se vocês conseguiram ver os resultados, vocês pegaram aquele arquivo que tinha cinco colunas, ele era um arquivo, coitadinho. Agora ele já está dentro de um banco de dados. Eu posso usar todo o poder que o Binformata tem com banco de dados para consultar essas informações. Eu tenho o CDS na primeira coluna, eu tenho o subject na segunda, identidade, value, score. Eu já carreguei, então, a tabela no banco de dados e eu já dei um select. Esse select asterisco from table limit 3 ou limit 10 seria o equivalente a você dar um LS, a downless, né? É como a gente vê as coisas. Asterisco significa todos os registros, todas as colunas, tá? Quando eu coloco asterisco, select asterisco, significa me mostra a tabela inteira, aí ele mostrou a tabela para você, tá bom? Então, vocês, assim, bobaginha, bobaginha, vocês já aprenderam o basiquinho do mais quero. Então, vamos lá. 15. Nós vamos fazer o passo 15, que é similar àquelas contagens que a gente fez, né? Então, copia e cola lá o número 15, copiar, né? Colou aqui, tá? Vamos explicar? Vocês podem dar enter aí, vou explicar. Ele mandou selecionar a coluna CDS, mandou contar, né? E mandou agrupar pelo CDS. Quer dizer, quando você dá um group by, group by, essa instrução, group by, ele vai fazer a mesma coisa que aquele unique em menos C fez. Ele vai agrupar os CDS que têm o mesmo número e vai contar eles, né? Então, selecione, conte, dá a tabela Result Blast, que está aqui, e dá um group by no CDS. Vamos ver o que acontece? Olha só. Ele deu um group by no HSA 10 e falou, Miguel, tem oito HSA 10 aqui. Vocês estão tendo metade do meu, por acaso? Alguém me conta aí esse comando aí? Quantos HSA 10 vocês têm? Quatro? Quatro. Ai, ai, ai. Drop. Não vai fazer isso não vocês, tá? Drop Table Result Blast. Eu estou deletando a minha, eu vou fazer ela de novo, tá? Lembra que eu carreguei duas vezes? Mariana, você também está, né? Oh, meu Deus. Desculpa. Você está tendo oito também, igual eu? Não, eu estou tendo quatro. Quatro. Tá, tá bom. Beleza. Então, concluímos que você não tinha dado o load, tá? Lembra que eu dei duas vezes para te mostrar como é que dava o load? Sim. A minha tabela ficou duplicada, sacou? Entendi. Eu acabei de deletar ela, ela não fazia parte da aula, mas... Pronto. Agora está igual. Agora está igual de todo mundo. É porque vocês viram o que aconteceu, né? Para mostrar para ela, eu carreguei duas vezes o resultado na tabela, sacou? E dobrou tudo. Agora eu dei um drop table, vocês não vão fazer isso, porque eu joguei fora a tabela, eu tive que criá-la de novo e dar o passo de load data local in file, tá bom? Beleza. Senhoras e senhores, vocês já agora, já processaram os resultados e deram um group by CDS, tá? Beleza. Então, fala. O meu deu aquela mesmo erro de dar a tabela duplicada, aí eu estou tentando fazer isso que você fez, mas quando eu ponho o load data local in file omega tag barra tab, ele falou que a tabela não existe, né? É, dá erro, tio. Claro que dá erro. Você jogou fora a tabela, então você tem que dar o create table primeiro, tá vendo aqui, ó? Create table. Ah, tá, tá. Saca, você jogou fora a tabela, então você precisa de dois comandos, você precisa criar e popular ela, entendeu? Tá. O passo create table está lá em cima, né? O passo que é aqui, 11. Create table é 11. Você tem que fazer o 11 e o 13, tá? Tá. Depois você já pode fazer direto o select CDS, count from result blast group by. Vocês estão entendendo o que é o group by, né? Ele fez aquela mesma coisa do unique-c. Ele agrupou todo mundo que é HSA10 e como você mandou dar um comando de count, ele contou, tá? Selecione o CDS e conte. Mas faça isso. Essa instrução group by você dá só no fim, tá bom? Mas faça isso dando um group by no CDS, entendeu? Então, ele está dando um group by no CDS e está contando, tá bom? Ele está te obedecendo aí. O jeito de falar é esse. O group by vai no fim, tá? Você seleciona o CDS, conte os CDSs de qual tabela dá result blast e aí que você fala, group by CDS, tá? Então, beleza. A gente fez aí e ele mostrou e tal. Vamos seguir aqui no tutorial. Eu queria fazer umas coisas agora, mas não posso. Então, nós vamos fazer o 16, tá? Pelo menos vocês estão rápidos em copiar e colar, né? Selecionou aqui, colou. Eu vou explicar. Quando vocês quiserem ouvir minha explicação, se vocês olharem no tutorial, o nome da tabela está em vermelho, né? Então, é mais fácil de entender. Mas eu posso mostrar aqui, né? Create Table, HSE Account. Podia estar matando, podia estar roubando, podia chamar essa tabela de contagens, tá? Mas quem fez tutorial para nós, Henrique Veloso, ele chamou HSE Account, tá? É um nome que vai criar uma tabela HSE Account. Então, eu tenho que explicar para vocês, que não está no tutorial, que percebe que isso aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, isso aqui é um select, tá? É um select. É um select igual a gente acabou de fazer, ó. Select CDS, COUNT CDS. Só que ele adicionou um charme. Ele falou assim, em vez de aparecer como COUNT aqui, escreve para mim RITs na tabela, entendeu? Create Table, HSE Account, beleza, vocês entenderam, com aquele select que eu acabei de fazer. Então, Miguel, quer dizer que eu posso criar uma tabela com um select e posso dar um nome para ela? Pode, entendeu? Você gostou desse select, você quer colocar ele numa table, você coloca assim, Create Table, nome dela, com o select. Então, esse select que a gente deu aqui, ó, a gente está fazendo ele quase igual, quase igual, e está criando uma table com ele, ó. Create Table Count com o selecione o CDS, conte o CDS, mas renomeie como RITs. Vai ficar bonitinho lá na coluna RITs. De qual tabela? Da Result Blast, né? Dando um group by no CDS. E eu não coloquei limit aqui, porque eu quero a tabela inteira, tá bom? Eu sei, estou explicando pela primeira vez uma SQL para vocês, mas é em inglês, né? Você está falando com ele para ele fazer. E ele te obedece e faz, ó. Está vendo? Ele fez isso. Já está com 8.210 colunas, tá? Acho que agora tem os... Eu vou seguir o tutorial. 17. Select asterisco, agora da outra tabela. From HSA Count. Ele vai contar os HSAs. Limite 10, tá bom? Ponte vírgula. Vocês estão comigo aí? Select asterisco from HSA Count. Limite 10, tá? Beleza. Então, agora ele criou uma tabela HSA Count. Eu não preciso ficar repetindo o Select, porque eu tenho uma tabela física no meu banco de dados. Eu tenho quantos RITs tem o HSA Count, quantos RITs tem o HSA 100, beleza? Então, eu já tenho uma tabela com as contagens de transcritos para cada gene. Muito lindo. Está ficando bonito aqui. Vamos fazer agora o 18. É o 18? É. É o 18. Vamos fazer o 18 mesmo. Pula aquele pedacinho. Vamos copiar o 18. Muito bem. E vamos explicar o 18 para vocês. Eu vou criar uma outra tabela agora, chamada HSA Description. Vocês já entenderam isso. A primeira coluna vai se chamar CDS, 15 caracteres. Vocês já sabem isso. A segunda coluna vai se chamar Description. 150 caracteres variados. E eu vou indexar pela coluna 1, CDS, tá bom? Criei a tabela. Lindo. Beleza. Vamos popular a tabela agora com o item número 19. Ah, não. 19 não. Vai estar vazia. Eu não posso desobedecer um tutorial, né? Ele manda fazer... Oi. Ele manda fazer. Eu faço. Ela está vazia, né? Que coisa besta esse 19. Tem que tirar ele daí. Vamos fazer o 20 agora? Vocês estão fazendo comigo? 20? Não sei como é que está a rapidez de vocês, né? 20. O 20 vai pegar aquela tabela que eu mostrei para vocês, o HSA com a Description, e ele vai popular na tabela HSA Description. Vocês entenderam, né? Nós criamos uma segunda tabela, HSA Description, e nós estamos jogando aquele arquivo que tem em uma coluna o HSA e em outra Description dentro do banco de dados. Ele vai lá. Foi. Olha quantas linhas ela tem. 25.822, que é o número de HSAs com as suas descrições, tá bom? Agora a gente vai dar uma olhadinha nessa tabela. Select asterisco from... Como é que é o nome dela? HSA Description Limit 10, ponte vírgula, tá? Eu vou ter que puxar a minha tela para abrir mais um pouquinho, só para vocês verem. Tem que fazer... Quando eu não mais quero, eu tenho que fazer de novo para ela fazer. Tem que dar o comando de novo. Só para mostrar para vocês, assim, belezura, né? A tabela, que eu mandei mostrar 10 linhas, e ele tem agora quem são os caras, né? E qual que é o nome das coisas, né? Lembra? Que domain contain, interferon responsive gene 15, tá? Então, agora eu tenho essas tabelas aqui. Eu não vou seguir o tutorial, eu vou dar um show tables, tá? Show tables. O show tables está me mostrando que eu tenho uma tabela do result blast, que foi como a gente começou. Eu tenho aquela HSA count, que é aquela que a gente fez as contagens, e a HSA description, tá? Vamos dar um select asterisco from HSA count, para ver ela, para relembrar. Ah, select asterisco from HSA count, tá? HSA count. Vamos dar um limite 3, para não ficar muito grande, tá bom? Limite 3. Então, eu tenho aqui a HSA count, que tem esse jeitão, e eu tenho a HSA description, que tem esse jeitão. Beleza? Joia. Vou fechar aqui a minha janela, para vocês verem meu terminal melhor. Tá bom. Agora, é um procedimento muito importante em bancos de dados, que eu quero ensinar para vocês, que é como que eu junto uma tabela na outra, tá? Tem outro jeito mais chique, que eu vou ensinar no final do tutorial, mas é muito chique para ensinar agora. Eu vou ensinar de um jeito um pouquinho mais simples de entender, mas eu vou juntar uma coluna na outra, tá? Deixa eu ver onde é que eu estou no tutorial aqui. 22, tá bom? Perdidos do meu Brasil. 22. Copio 22 aí. E vocês estão gostando hoje, né? Nem tem que digitar muito, só pegar e colar os comandos, mas você tem que entender. Olha esse comando aqui, em inglês, alter table hs account, que é essa daqui, ó. Alter table hs account, add column description. Vai aparecer uma coluna description aqui à direita do HIT, tá? Alter table hs account é de coluna description, tá? E ele está falando assim, a description vai ter 150 caracteres variados, tá bom? Beleza. Criou. Agora a gente vai dar um select asterisco nela. Pode ser? Vamos lá. Select asterisco from hs account. Vou botar um limite 3 aqui. Ponte vírgula, tá? Select asterisco from hs account. Limite 3. Tá? Beleza. Então, assim, mais um ensinamento de bioinformática. As coisas são rápidas, mas quando você vê isso aqui uma vez na vida, você grava. O valor da description não está zero. Não está nenhum. Quer dizer, ela está assim, NULL. NULL é um valor na informática, né? Um sinal na informática que quer dizer que não tem valor nenhum no lugar. É diferente de eu falar zero. Entendeu? Então, isso aí é usado, uma instrução para banco de dados, para computação. Quando eu falo NULL, é porque eu não preenchi ainda a informação aí, tá? Então, vocês estão vendo uma entidade da informática, o NULL, pela primeira vez. Vocês estão entendendo, né? Porque eu acabei de criar o campo description e não botei nada nele. Então, ele está sem informação. Então, vocês estão vendo o que significa NULL, né? Não precisa explicar para vocês. Vocês estão vendo. Olha o NULL ali, né? Isso aí é o NULL. Muito bem. Então, a gente fez o 23. Agora, a gente vai fazer o 24, tá? O 24, para você entender, eu acho que é bom você ler no tutorial com as cores, tá? Eu posso mostrar aqui no terminal, mas você vê no tutorial com as cores. Ele está fazendo o comando UPDATE. O comando UPDATE, ele vai usar duas tabelas e ele vai fazer um UPDATE de uma com relação ao que está na outra. Então, ele vai fazer o UPDATE da HSA COUNT, que é essa daqui, tá? Desculpa, que é essa daqui. Que é essa daqui, né? Beleza. UPDATE HSA COUNT, usando a tabela HSA DESCRIPTION, que eu devo ter aqui em cima, ó. Usando a HSA DESCRIPTION, que é essa, tá? Faça, né? SETE. Faça aqui, eu tenho que falar com vocês, que é com o inglês, assim, Blue Jeans, né? Ele está falando assim, para fazer. Faça o DESCRIPTION da HSA COUNT, quer dizer, esse campo aqui, o DESCRIPTION da HSA COUNT, faça o DESCRIPTION da HSA COUNT, ser igual ao DESCRIPTION da DESCRIPTION, tá? Então, da HSA DESCRIPTIONS, ao DESCRIPTION da HSA DESCRIPTION, tá? Ele quer roubar essa informação para pôr lá, para pôr aqui. Aonde? Em todas as vezes, né? Que o CDS da HSA COUNT, que é esse aqui, ó, o CDS da HSA COUNT, for igual ao CDS da DESCRIPTION, que é aqui, ó, o CDS da DESCRIPTION, entenderam? Eu estou falando em inglês para o banco de dados. Eu falei, cara, aonde tiver HSA 8355 aqui, e o H3855 aqui, faz um favor para mim, pega a DESCRIPTION, que está nessa, e coloca nessa, tá bom? Pode ser uma bobeirinha, pode ser assim, será que eu estou aprendendo alguma coisa útil para caramba, que se eu fizer BINFORMAT, eu vou repetir a minha vida toda, vai, tá? Vai. Você está aprendendo uma coisa importantíssima para um BINFORMAT, como pegar a informação de uma tabela e jogar na outra, porque isso te torna uma pessoa poderosa. Agora a gente pode saber que gene é esse aqui, porque tem a DESCRIPTION aqui, entendeu? Beleza. Estou me aproximando do final do tutorial já. Verifique a tabela agora com as descrições. Eu estou no passo 25. Vocês também estão comigo? Fala aí para mim. SELECT Asterisco FROM HSA COUNT LIMIT 15, ponte vírgula. Eu vou fazer LIMIT 15. Tá? Beleza. Eu vou ter que esticar a minha tela. Eu preciso dar o comando de novo. Eu subo a flechinha. Cara, mesmo assim não deu certo, hein? Vou ter que esticar a minha tela para a dedéu. A letra vai ficar pequenininha para vocês, mas vocês vão ver os 15 caros, né? Então, olha que coisa louca aqui. Eu tenho o GENES, eu tenho o número de RITs e as descrições. Agora, galera, eu já posso começar para vocês, mostrar para vocês o poder do BIN FORMATA. Eu posso ordenar pela coluna RITs, tá? Deixa eu ver se é isso que eu vou fazer aqui. 25, 26. Vamos ver quem é o cara que tem mais RITs aqui, né? Que é o 26. Eu vou fechar a janela, né? Porque senão vocês não vão conseguir ver direito. SELECT Asterisco FROM HSA COUNT E agora, sempre no final, você fala o que você quer mais, né? ORDER BY RITs, né? Vocês entendem o que quer dizer, né? ORDER BY RITs, né? E ele tende a ordenar de uma maneira crescente. Se eu quero do maior para o menor, eu tenho que colocar DESCENDING, DESCENDING. No laboratório, a gente fala DESCRECENTE, mas é DESCENDING. DECRESCENTE é DESCENDING em inglês, tá? Então, ORDER BY RITs DESCENDING e aqui eu vou dar um limite de 15 de novo, tá? Já sei que eu vou ter que puxar minha tela para caramba para cá. Tá? Vou dar o comando de novo para ele preencher. Mesmo assim, não ficou bom, hein? Mas beleza. O cara mais expresso do tutorial aqui foi uma proteína ribossomal 3.638, seguida por uma outra meio boba, outra ribossomal, componente do exoma, uma mitocondrial. Vocês sabem que isso aqui é transcriptoma nuclear, mas muita proteína nuclear, muita proteína mitocondrial é feita pelo DNA do núcleo, né? É o caso aqui. Poli-A, não sei o quê, não sei o quê, Parkinson disease, autossomo, não sei o quê. Olha, isso aqui é um gênero interessante para a gente poder estudar no tumor, porque está expresso para caramba. E esse aqui eu já tinha mostrado para vocês, ó, pituitária tumor transforme no ano. Eu não sei o quê que a pituitária tem a ver com a mama, mas isso aqui é um gênero de proliferação celular e tal, entendeu? E ele está envolvido aqui no tumor, tá bom? Então, eu já tenho alguma informação aqui legal que você pode dar para o seu orientador. Quais são os genes, os 15 genes mais expressos? Ah, minha cara orientadora, é isso aqui, tá? E aí eu vou deixar para a próxima aula, mas eu vou fazer uma brincadeira muito interessante. Será que tem catalase expressa nesse tumor? Vocês vão fazer comigo aqui, ó. Faz comigo aqui. Select asterisco from... Como é que é o nome da tabela mesmo? H-C-A-C-O-N-T, né? A-C-O-N-T, aí você vai fazer assim, o E-R, né? Como é que é o nome desse campo aqui? Description. Eu podia estar matando, podia estar roubando, ou podia colocar o E-R, a description é igual isso aqui, tá? Mas eu vou ensinar para vocês uma coisa interessantíssima, que é o E-R, description, like, tá? É... link não, like, pô. Like, né? Like, eu não lembro se tem que dar igual. Eu vou colocar aqui assim, catalase, tá? Catalase. Só que eu vou colocar aqui catalase, só para vocês verem que não vai dar nada, ponte e vírgula, tá? Ó, copia aí. Select, Select, eu errei aqui, ó. Select. Todos os campos, From HSA Account, né? Where, description, like, catalase, tá? Provavelmente não vai achar nada, porque eu estou fazendo de um jeito errado aqui. Empt7, não achou, tá? Volta a flechinha para cima, volta a flechinha para cima, e vamos ensinar para vocês o poder da porcentagem. E aí vocês vão entender o que acontece. Coloca uma porcentagem antes da catalase e uma porcentagem depois da catalase, tá? Pode dar Enter aí, tá? Então, vocês estão vendo que ele encontrou uma linha... Deixa eu esticar ela aqui assim um pouquinho. Ele encontrou uma linha onde o description continha a catalase. O comando foi um comando de like. Diga. O que você fez depois do description catalase? Eu botei um porcentagem antes e um porcentagem depois. Aproveito até te explico. Tá vendo que tem uma coisa escrita aqui? Mas sem ser aspas. Não, tem aspas sim, ó. Tá vendo aqui? Ah, tá. Não, achei. Beleza, então. Obrigado. Beleza, né? Vocês estão seguindo aí. Por causa do seguinte. Quando eu peço para ele buscar só catalase, na description, ele não respondeu nada porque não tem uma description que está escrito só catalase. Então, eu uso porcentagem. Porcentagem significa o coringa nessa busca. Então, porcentagem, qualquer coisa que estiver escrita antes de catalase, a porcentagem está representando isso, entendeu? Ele está procurando qualquer palavra catalase contendo alguma coisa antes ou alguma coisa depois, tá? Então, esse é o valor daquele parênteses, né? E aí ele achou. Ele achou uma catalase, tá? Olha, pode ser pouca porcaria a aula de hoje, mas imagina o nome de qualquer gene que você quer saber qual que é a expressão no tumor. Tem 34 transcritos de catalase, tá? Aí eu vou trocar essa catalase por alguma coisa aqui, ó. Vou trocar por tumor, né? Por exemplo. Todo gene que tiver tumor no meio, ele vai imprimir para mim, tá? Entendeu? Você pode fazer qualquer pergunta, né? Vamos supor que seu orientador, sua orientadora, quer saber quantos genes relacionados com tumor, que tem tumor no nome, estão expressos nesse tumor de mama. Então, você já começou a conseguir um conceito muito interessante aqui, ó, que nós vamos ver melhor na próxima aula. Existe também uma expressão do pituitário tumor transforme em dois, com 157 transcritos, tá? Tem tumor necrosis factor, né? Tem aquele nosso... Tem aqui, ó, TP53I3, tumor protein P53, inducible protein 3, entendeu? Tem tumor de Wilmes, não sei o quê, né? Tem esse cara aqui, ó, TPT1 com 493 transcritos, tá? Beleza? Então, eu estou quase me aproximando do final da aula, mas eu vou fazer uma coisa muito mais poderosa na próxima. Eu vou pegar esses resultados todos e vou colocar eles nas vias bioquímicas. Então, a gente vai ver a via de ciclo celular, de biocintio de adenina, de glicólise, do que você quiser, tá? Então, como que o bimformata faz isso, meu Deus do céu? Porque eu estou querendo levar vocês, nesse primeiro início de curso, de disciplina, a entender como que o bimformata faz isso no dia a dia dele, né? Então, como que ele sabe tudo? Como que eu pergunto para ele? Escuta, mas deu quanto de reparo do DNA, né? Nesse momento aqui, ainda está meio bobinho, mas se eu quiser escrever aqui repair, por exemplo, não sei se tem proteína de mismatch repair. Olha, ele vai me mostrar tudo o que tem de repair aqui, tá? DNA crosslink repair, e tem aqui o número de proteínas e tal, né? Número de transcritos, desculpa, tá bom? De repair. Agora eu vou falar para vocês aqui uma coisa, eu posso pegar tudo que está aqui, e onde está o ponto e vírgula, eu dou um espaço e dou um order by... RITs, né? Descending, tá bom? Então, aí ele vai mostrar para mim, deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz aqui, eu coloquei no final, order by RITs descending. Então, ele ordenou para mim, ó. Então, eu tenho 99 transcritos desse XRC-C5, né? 86 desse aqui, tá? Então, assim, eu termino um pouco o meu treinamento com vocês hoje, dizendo que você pode colocar qualquer palavra que você quiser aqui, tá? Qualquer curiosidade que você queira aqui, né? Você pode colocar entre aspas com essas porcentagens antes e depois, usando essa sintaxe. Selecione todos os campos para um HS account, aonde a description contém essa palavra, e eu posso ordenar pelos RITs, entendeu? Então, eu posso fazer qualquer coisa, sei lá, posso colocar aqui Nadia H, sei lá se tem alguma coisa com Nadia H, né? Tem. Todas as coisas relacionadas com Nadia H estão aqui, e eu tenho, sei lá, desde genes que têm 662 transcritos, né? Que é a Nadia H desidrogenase, subunidade 1, né? Tem uma outra, uma outra, tem várias Nadia H desidrogenases, tá? Beleza? Até algumas que são similares, não sei o quê, com uma concentração menor. Na próxima aula, deixa eu ver se eu tenho o GST, a glutationa S transferase, eu não sei se está pela sigla, vou colocar aqui, GST. Tem a GST, né? Aqui a gente tem várias glutationas S transferases, né? Várias GSTs, são 16, tá? Na próxima aula, eu vou ensinar para vocês, e também para ensinar um pouco mais de comandos de bancos de dados, para vocês ficarem poderosos, eu vou ensinar para vocês na próxima aula, como que eu agrupo essas contagens de GST, tá? Eu tenho 16 GSTs aqui, e eu tenho desde aqui 500 hits, mais 390, dá 899, mais 343, mais 338, mais não sei o quê, como que eu somo automaticamente, usando os comandos de bancos de dados, e como que eu agrupo as GSTs com as GSTs, as aquitinas com as aquitinas, as enolases com as enolases, as exocinases com as exocinases, tá? Então, na próxima aula, a gente vai usar uma lista que associa o KO com o identificador HSA 2 pontos, tá? Então, esses caras todos aqui, esses caras todos, esses números todos, eles podem ser associados com o grupo de homólogos KO, né? O grupo de homólogos KO, na database que a gente está utilizando, ela agrupa os parálogos e também ortólogos, que não nos competem aqui, porque estamos trabalhando só com o humano, mas vai agrupar esses caras. Então, se vocês aprenderam o que é parálogo, hoje vocês têm parálogo na sua frente aqui, tá? Isso aqui são os parálogos, tem 16 parálogos, né? E as contagens deles aqui, tá bom? Beleza. Então, na próxima aula, nós vamos poder falar para a nossa orientadora, para o nosso orientador, quantos transcritos de GST tem afinal? Porque você não pode falar para ele, professor, professor, eu tenho 27 da glutationis transferase 4, 9 da ômega, e você vai falar assim, não, mas cara, eu quero saber o total, soma aí. E você não vai precisar somar com a sua calculadora, tá? Você, o computador vai te falar quantas GSTs tem. E aí, ela vai falar assim para você, a GST participa de quais vias, né? Que eu estou interessado, ela está muito alta, eu quero saber que vias que estão enriquecidas. Você vai falar, ah, professor, tem essa via aqui, essa via aqui, essa via aqui. Aí, ela vai falar assim para você, mas como que você sabe tudo isso? Ah, eu estou fazendo uma consulta no banco de dados, cara, eu tenho os transcritos de todos os genes em todas as vias, tá? Então, a próxima aula vai terminar com essa análise, é um passeio que eu acho importante, tem colega meu que fala, Miguel, por que você ensina banco de dados para ele? Porque, para mostrar para vocês como que o Binformata sabe tudo, entendeu? Ele pergunta qualquer coisa. Hoje, nós perguntamos catalase. Isso porque foi uma bobeirinha. Na próxima aula, eu vou ensinar mais de banco de dados e nós vamos conseguir perguntar qualquer via bioquímica, tá? Como é que está o reparo do DNA? Pá! Como é que está a cíntese de alanina? Pá! Como é que está a glicose? Pá! Como é que está o que você quiser? Pá! Tá? Então, assim, bem-vindos à Binformática. O Binformata não pega as sequências do tumor, não faz os blasts de uma por vez e não faz um relatório do que aconteceu. Ele pega uma informação já existente na literatura, que é todos os genes humanos agrupados funcionalmente em vias, né? E com isso que ele fez o blast. Ele fez o blast ao contrário da coleção de genes no que ele transcreveu. E aí ele analisa isso por linha de comando? Não, senhor. Ele joga no banco, tá? E a próxima aula, para quem perdeu a aula de hoje, vai ser muito legal, porque eu vou ensinar, se você ganhar uma base de dados bem maior que essa, pronta na internet, como que eu carrego ela no meu computador? Então, eu vou esvaziar essas bases de dados de vocês na quarta-feira que vem, eu vou deletar tudo que tem nela, mas eu vou ensinar vocês para vocês a subirem a base de dados do jeito que ela está aqui. Se a gente der show tables agora, ela tem três tabelas, tá? Eu vou destruir essas três tabelas de todo mundo com o comando que eu dou e eu vou ensinar a vocês como que eu subo uma base de dados. Então, a gente vai subir o que a gente chama de dump, subir o arquivo que já tem a base toda, entendeu? Então, a gente vai começar na próxima aula com um grande ensinamento que é peguei uma base de dados da internet, como que eu ponho no meu computador? Você vai aprender isso, tá? E aí você vai aprender a associar a expressão desses genes com as vias bioquímicas, tá bom? É um negócio legalzinho que mostra o poder, então por isso que eu trago para essa parte do curso. Depois nós vamos fazer montagem de genoma, anotação de genoma, análise de RNA-sec, análise de variantes de coronavírus e termina com o meu discurso de sempre, né? Que quando vocês terminarem de fazer disciplina, vai ter outras coisas novas para fazer. Por que o Miguel não ensinou? Porque não existia, cara. Mas eu preciso transformar vocês em pessoas que conseguem pegar uma coisa nova, pegar um tutorial, pegar um programa que vocês não sabiam usar e usar. Então, assim, usando esses vários programas, vocês vão acabar aprendendo, né? E o dia que vocês forem trabalhar com bioinformática no seu laboratório, vocês já não vão ser tratados como mares, entendeu? Aí vocês já vão saber como é que funciona. Acho que eu vejo vocês na próxima aula e vou mandar um e-mailzinho para vocês com uma gravação do semestre anterior da aula como um todo. Se vocês quiserem dar uma olhadinha já para antecipar o que vai acontecer na próxima aula, aí vocês vêm aqui só para tomar um café, curtir, tá bom? Assim, eu estimulo vocês a usarem, tá? O computador está lá para vocês o tempo todo, vocês podem testar com eles, tá bom? Eu vou deixar essa aula por mais uns dias e acho que, assim, vamos dizer... Acho que agora mesmo eu vou deletar tudo que tem aqui. Se vocês quiserem fazer de novo, pode fazer, tá? Para treinar. Pode ser? Então, vamos interromper a nossa gravação. Tchau, tchau, tchau. Tchau.